Me pedir desculpas Eu amo. Eu quando subo naquele palco e me deparo com todos vocês que nos estão a ver, o meu coração explode e enche de alegria. A gente treinou essa semana inteira juntas, fomos para a academia, fomos fazer o meu dia a dia. Tinha horas que ela falava assim, mas eu não estou aguentando mais. Ela fazia sempre seguido, 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 seguido. Greta, você que já conhece o mundo todo, tem alguma festa ao redor do mundo que se compare ao Carnaval do Brasil? Não tenho. Realmente, eu já procurei em outros lugares festas lindíssimas. Por exemplo, tem uma festa que eu amo lá em Portugal, que chama Festa das Flores. E eles põem flores em todas as ruas. É a coisa mais linda que eu já vi. Mas é, como disse, uma festa de embelezamento, para a gente encher os olhos. Uma festa de emoção, assim, igual o nosso Carnaval, acho que é único. E o que você trouxe de Portugal para o Brasil? E o que você vai levar do Brasil para Portugal agora na sua volta? Essa pergunta é muito fácil de responder. Amor. Não volto mais. Você fala da boca pra fora. Não venha me pedir desculpas. Como o bloco é o agrado a gregos, se você fosse uma deusa grega, qual deusa você seria? Ai, eu acho que eu ia ser todas, porque eu sou completa. BASTIDORES DO CARNAVAL 2019 A gente só põe o que eu ia dizer. É a sua festa no Brasil.